Esse aqui é o pessoal do canal do avião. Será um pouco do zoom pessoal para não tremer tanto? Para a gente ter mais e mais filme para você. Então, vamos lá. Ai, que coisa aqui do avião. Eu não acredito que eu perdi. Gente, eu não acredito que eu perdi de vista. Porque está muito longe, eu olho nu não consigo ver. Ai, eu não acredito. Eu vou achar. Ele vai pousar de novo, eu vou encontrar ele. Pessoal, eu só vou dar uma olhadinha. Está sendo uma achada, eu já desligo. Ele está a estrada da construção, eu acho. Eu vou achar ele. E ele está indo para pousar. Ele está indo para pousar. Parece que ele ia atrás de alguma coisa. Olha, olha. Você perde o foco, eu não acho mesmo, né? Bom pessoal, eu vou ter que encerrar o vídeo, beleza? Não dá para ficar aqui procurando. Tem que encerrar o vídeo, sei lá, aparecer. Daí eu... Eu faço um outro vídeo, não tem muita opção, né? Beleza, pessoal? É o Pipa lá, achei que era vindo a Pipa. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Um abraço, infelizmente. Acabei mexendo muito, acabei perdendo o foco. E também deve ter desaparecido aí no meio da construção. Abraço, pessoal. Até a próxima, valeu. Ah, que pena. Esse foi o vídeo bem, bem legal.